Boa tarde, meu nome é Kaique, eu sou estudante de ciência da computação da Universidade Federal de Itajubá e atualmente eu sou o capitão geral da equipe BlackBee Drones, a primeira equipe acadêmica de drones inteligentes do país. Mas o que me levou a decidir fazer uma palestra sobre a história da nossa equipe? Por que a história da nossa equipe pode ser importante na vida de pessoas que, sei lá, às vezes nunca nem mexeram com drones ou às vezes não tem nem interesse nisso? Para que eu ia querer compartilhar isso? Não especificamente para vocês saberem a nossa história, mas talvez se algum de vocês, qualquer um de vocês, ao fim da palestra, se sentirem pelo menos um pouco mais motivados do que no começo dela, eu já vou ter percebido que valeu a pena ter montado a palestra e trazido ela aqui para vocês. Porque quando o pessoal olha de fora, lá em Minas a gente gosta de falar que o pessoal vê as pingas que nós tomam e não vê os tombos que nós levam, que é justamente isso. Quando o pessoal olha de fora, às vezes a gente dá palestra sobre drones, sobre o mercado de drones, sobre a indústria 4.0, o pessoal acha que tudo é mil maravilhas, tudo acaba dando certo e tudo mais, mas a gente gostaria de falar um pouco sobre justamente os buracos nesse caminho que a gente tem e que a gente tem que aprender a lidar com eles, senão a gente nunca estaria aqui apresentando essa palestra, por exemplo, ou apresentando o nosso stand que a gente tem ali na Campus Future também, por favor, vão visitar. Então, nossa equipe veio da Universidade Federal de Itajubá. A gente gosta de falar que é uma faculdade de engenharia. Não tem apenas curso de engenharias, mas eu diria que 90% são engenharia e 99% dos cursos são exatas. E então a gente leva como princípio, assim, sempre testar na prática, sempre meter a mão na massa, nunca ficar só sentado, fazendo anotações, fazendo contas, mas ver como é que isso funciona na realidade. O fundador da nossa universidade, Teodomilo Santiago, ele tinha uma frase que eu adoro e gosto de citar ela sempre, que diz, se a ciência é filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelas quais principalmente ela deve ser ensinada. Bom, eu concordo com isso. Quem aqui também concorda? Então, a gente tem esse princípio na equipe de gostar de ver as coisas funcionarem, de gostar de ver as coisas na prática. Às vezes, a gente nem sabe como é que funcionam os cálculos, como é que funciona a teoria, mas, mesmo assim, a gente consegue fazer funcionar. A Unifei, ela se orgulha de ser a universidade com o maior número de projetos especiais do país. Então, vocês aí, vocês podem ver aí, essa foto aérea aí foi, inclusive, foi feita pela gente, e vocês podem ver o número de projetos que a gente tem na universidade. Esses ainda não são todos, mas são uma boa parte. A gente tem projetos desde construir carros, motos, drones, aeromodelos, assistência medicinal com tecnologia. Então, assim, vocês podem ver que o princípio, o Teodomiro Santiago, quando ele fundou a universidade, ele tinha esse princípio, e esse princípio a gente tenta honrar eles até hoje. E é um grande orgulho para a gente fazer parte disso. É um grande orgulho para a gente estar ainda nessa linha de testar e fazer tudo na prática. Esse aí é o nosso formato da equipe em 2017. A gente tinha 36 membros no começo do ano, infelizmente, dois saíram da universidade. Eles não se identificaram muito com o curso ou com a própria universidade. Mas o resto do pessoal que passou o ano inteiro de 2017 com a gente, nenhum saiu para a mudança de 2018. Apenas os que formaram. Todo mundo que vai continuar na universidade, vai continuar na nossa equipe ajudando a gente e trabalhando com a gente. Nossa equipe, até o ano passado, ela era dividida em três áreas. A eletrônica, a mecânica e a gestão. A eletrônica cuidava de toda a parte de montar realmente a eletrônica do drone, botar ele para voar e fazer a programação realmente da inteligência do drone. Depois, a eletrônica, esse ano, ela é dividida entre hardware e software, para a gente conseguir se organizar melhor. A mecânica, ela projeta todo o cálculo estrutural e a estrutura em si do drone. E a gestão, eu gosto de brincar, que é o que faz a gente realmente conseguir se comparar às outras equipes dos outros países. Porque a gente participa de apenas uma competição durante o ano. Ela acontece cada ano em um local diferente, em um país diferente. Então, a gente compete com equipes que vêm da China, vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha. E como é que a gente compete? Como é que uns brasileiros, que não têm nem dinheiro para desenvolver os drones, conseguem competir? E aí que entra a gestão, que agora está dividida em 2018 em gestão e marketing. E ela serve justamente para dar essa base para o resto da equipe conseguir trabalhar. E se não fossem eles, isso não ia ser possível. A gente também preza bastante, vocês vão ver aí ao decorrer da palestra, que a gente preza bastante pela felicidade dos membros. Isso, até o ano que a gente começou, não era muito comum na universidade. A galera gostava de fazer trote, fazer a galera carregar coisa pesada, zoar, xingar, fazer reunião separada. E a gente, entre aspas, inovou nessa parte e decidiu tratar todos os membros de forma igual. Os membros entram normalmente em abril. Em maio a gente tem o primeiro evento do ano com os bichos, quando eles entram. E eles já são tratados como membros efetivos, assim, como se eles já estivessem na equipe desde que eles nasceram, entendeu? Eles já vão, depois de um mês de equipe, já conhecem toda a equipe, já sabem como é que funciona, já sabem como é que a gente trabalha. E já entram, já vão para esse evento poder apresentar a equipe como qualquer outro membro. Então, acredito que isso seja um grande diferencial nosso. A gente também se orgulha demais, mas demais mesmo, de ser de longe a equipe com mais mulheres, a equipe acadêmica com mais mulheres na Unifei. Isso, para a gente, é um orgulho. A gente, até hoje, não entende por que as outras equipes são majoritariamente homens. É claro que deve ter um bom motivo. Mas a diferença que essas garotas aí fazem na equipe é um negócio extraordinário, assim. Eu não sei aonde estaria essa equipe hoje se não fossem as mulheres. Hoje, eu falei para vocês que a gente tem cinco áreas. Dessas cinco áreas, duas são lideradas por mulheres. Então, assim, a gente já está aí cumprindo o nosso papel na diversidade. E eu espero realmente que esse número aumente, porque são capitãs de tirar o chapéu. Mas, como eu falei no começo da palestra, nem tudo são flores, né? A gente passa por muita dificuldade. E, normalmente, vocês imaginam assim, o que é dificuldade? Qual dificuldade você passa para desenvolver um drone? É estudar tecnologia? É realmente montar? É quando uma peça queima? Às vezes, não, cara. Às vezes, é o simples fato de que você pede uma peça, alguma coisa, aqui no Brasil, você paga três, quatro vezes o preço original da peça. Ah, para começar por aí. Segundo que, por exemplo, uma vez, é claro que é todo um problema de burocracia, não é culpa de ninguém, entre aspas, pelo menos de ninguém que está na nossa universidade. O pessoal está sempre tentando ajudar. Mas, por exemplo, a gente pediu um HD externo, uma vez, para a universidade, e o HD demorou um ano para chegar e veio um HD interno. Então, vocês imaginam se fosse uma peça que, realmente, a gente precisasse para vencer uma competição ou alguma coisa do tipo. Então, acho que o maior conhecimento que a gente acaba adquirindo na equipe não é construir drones, não é desenvolver tecnologia, não é pesquisar, mas é dar nossos pulos e tentar se comparar com as equipes dos outros países de uma forma, assim, independente do dinheiro, independente das possibilidades. Se não há possibilidades, a gente cria elas. E é um pouco disso que eu gostaria de passar para vocês, e é por isso que eu trouxe essa palestra aqui hoje. Não, beleza. E aí? Vocês competem, mas a pergunta que a gente mais recebe. E aí? Como é que funciona essa competição? Como é que eu sei se um drone é mais inteligente que o outro? Eu boto os dois em uma mesa e mando fazer uma prova? Faço um teste de QI? É óbvio que não, né? Como eu disse, nossa competição acontece cada ano em um local diferente. em 2015 ela aconteceu na Alemanha, 2016 na China, 2017 na França, e agora em 2018 vai ser na Austrália. Eu vou ver um canguru pela primeira vez na vida, quem sabe, né? Ou talvez eu seja picado por uma aranha gigante, sei lá. Eu vou confessar que eu estou com um pouco de medo, mas mesmo assim, vamos que vamos, né? Mas e aí? O que a gente faz na competição, então? Como é que são essas provas? A gente pilota? Então, essa aí é a nossa capitã da gestão, ela está ali atrás, inclusive, morrendo de vergonha. E essa, depois de dois anos de equipe, essa foi a primeira vez que ela encostou no controle de um drone. E isso não é incomum. Isso é bastante comum na nossa equipe, justamente porque a gente não usa pilotos. Vocês podem ver aí que não deu muito certo pela cara aí da plateia, o drone não foi para onde devia, né? Mas isso aí acontece, na maioria dos casos, inclusive. Mas como é que são as provas, então? Essas imagens, elas vêm da documentação da competição de 2017. A primeira delas mostra a arena, onde são os lugares onde a gente pode voar. Se a gente passar daquela linha vermelha ali, a gente é desclassificado. Se a gente passar da linha verde, a gente tem que pousar o drone. E no mesmo instante, se a gente não pousar, a gente é desclassificado. E ali, marcam as áreas onde vão ocorrer cada uma das provas. Essas áreas centrais aí. Essas imagens, elas vêm numa documentação para a gente, que é liberada na internet no começo do ano. E uma explicação de como é que é cada prova que a gente vai ter que realizar. E a gente passa o resto do ano desenvolvendo os códigos para que os drones consigam completar essa prova sem a ajuda de um piloto. E na hora que chega na competição, a gente solta o drone no chão, aperta um botão e fala, vai. Só isso. A segunda imagem ali, dos dois cones gigantes, é uma prova de autonomia. Você tem que ficar dando volta em volta desses dois cones o máximo de tempo que você conseguir. E esse tempo depois vai ser convertido em pontuação, que depois vai ser convertido, é claro, na classificação. A mesma coisa, por exemplo, nessa prova aqui da direita, onde tem uma vítima, e o drone tem que fazer o reconhecimento da vítima e jogar algum suprimento para ela, um remédio, algum recurso que ela precise. Conforme a precisão em que a gente solta essa carga para a vítima, a gente também vai receber a pontuação. Ali embaixo a gente tem a foto do galpão. Essa foto aí não está muito boa, mas basicamente a competição é outdoor, né? Então a gente vai estar voando e terão esses galpões aí. E o drone tem que descer, reconhecer a entrada, entrar no galpão e fazer um mapeamento 3D do galpão e identificar alguns objetos aí dentro. Inclusive, poderia ter um balde desse dentro do galpão e a gente teria que falar aonde está esse balde, sem, é claro, mandar a foto para uma pessoa e a pessoa circular isso. O próprio drone tem que saber aonde está esse balde e simplesmente enviar a localização para a gente. Essa janela aí é para quê? Para passar por ela? Não. A gente tem prova que passa por janela também, mas essa janela aí, ela representa uma carga. A prova era que a gente tinha que fazer um enxame de drones onde eles voassem em sincronia por 50 metros carregando essa carga. Então, se programar um drone inteligente já é difícil. A gente é talvez os únicos que fazem isso no Brasil. Agora, programar dois drones para serem inteligentes em sincronia é um desafio realmente gigante para a gente. A gente conseguiu concluir essa missão no IMAV de 2017, mas foi assim, sei lá, essa prova aí, a gente conseguiu concluir ela na última semana antes da gente ir para a competição. Foi extremamente complicado, mas valeu a pena. Só um detalhe aí que eu gostaria de comentar. Essa missão em específico da carga, uma das medidas de pontuação era a quantidade de drones que carregam a janela. Sei lá, para cada drone que você tem, você multiplica cada vez mais a sua pontuação. Isso foi uma coisa que, assim, foi um erro, entre aspas, na documentação e nas regras da competição, porque a gente, é claro, tem dois drones só. Então, a gente levou esses dois drones para lá, um drone para a gente realizar realmente as missões e o outro de reserva e depois para fazer a carga cooperativa. Mas chegou uma equipe, eu não me lembro de qual país, eu não estava na competição de 2017, mas uma equipe de algum país muito desenvolvido e muito tecnológico aí, tirou uns 10 drones da mala, amarrou os drones, mandou eles irem para a frente e depois pousar. Colocou as coordenadas de GPS para cada um dos drones, mandou ele ir para a frente carregando a carga e pousar. E só com isso, só com essa missão, eles conseguiram o dobro da pontuação que a gente conseguiu fazer ao resto da competição inteira. Então, assim, é o que eu estava falando sobre a gente ter um pouco de desvantagem sobre os outros países. Mas e aí? E o dinheiro? De onde que sai? Vocês vendem? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês conseguem capital para desenvolver os drones, para montar os drones, para comprar os materiais, para comprar as passagens? A gente, como eu disse, a gente tem uma equipe de gestão e marketing aí que correm atrás dos patrocínios para a gente. E graças a algumas empresas aí de peso, que a gente até tem orgulho de colocar na nossa camiseta, a gente consegue levar os membros para a competição e ter equipamento suficiente para pelo menos competir. a gente tem muito orgulho de cada um dos patrocinadores que estão na nossa camiseta. Eu gostaria de ressaltar, por exemplo, a Qualcomm aí, que é líder no mercado de IoT, a Advantec, que é líder no mercado de computadores industriais, a Speaking, que foi fundada por uma ex-aluna da Unifei e hoje ela é a maior escola de idiomas de Itajubá, então ela ganha de outras concorrências que são franquias conhecidas e renomadas e mesmo assim ela é a que mais tem matrículas durante o ano aí. E felizmente, a fundadora, ela patrocina, se não me engano, todos ou pelo menos quase todos os projetos de competição da Unifei. Então, assim, não só patrocínio financeiro, mas se você precisar, ela já teve na cadeira que a gente está, ela já teve na universidade de que a gente está. Então, se você precisar de um conselho, se você estiver passando por algum problema, seja de liderança, seja técnico, ela vai conseguir te ajudar. Então, não é só o financeiro, mas o apoio moral que ela dá. Além disso, o CNPq, que deu um apoio gigante para a gente ano passado, algumas empresas de software que concederam softwares para a gente, a Campus Party, que virou nossa patrocinadora agora no começo de 2018 e que também a gente tem bastante orgulho de ter isso na nossa camiseta. Por quê? Porque tendo essas empresas de nome na nossa camiseta, a gente consegue engajar os novos membros. Quando o pessoal entra na faculdade e vai escolher uma equipe acadêmica, porque quando você entra na Unifaz, já perguntam para você, em qual equipe você vai entrar? E aí, quando eles vão escolher essa equipe, essas marcas, essas logos essas logos nas nossas camisetas fazem realmente a diferença. Nossa, eu quero fazer parte daquela equipe, porque, ué, se a Qualcomm confia nessa equipe, se a Advantec confia nessa equipe, por que eu não vou confiar? Por que eu não vou querer fazer parte? A gente, como eu disse para vocês, a gente tem só uma competição durante o ano, mas apesar de ter só uma competição durante o ano, a gente acaba tendo uma agenda um pouco lotada, porque como a gente é a primeira equipe de drones inteligentes do país, a gente tenta divulgar ao máximo isso. Igual eu falei para vocês aqui no começo, que eu quero trazer um pouco de inspiração, trazer um pouco de incentivo para vocês, a gente tenta não só passar esse incentivo, mas sim a tecnologia também, o conhecimento que a gente tem adiante. Os eventos são, por exemplo, esse é o Innovation Day da Embraer, a Futurecom, que é o maior evento de telecomunicações do país, a Roadsec, que é o maior evento de hackers do país, essas duas imagens aqui são da Campus, que para a gente é um prazer participar da Campus também, pelo mesmo motivo que a gente fala dos patrocinadores, é só da pessoa saber que ao entrar na equipe, ela vai vir para a Campus Party, acaba sendo um sonho para muitas pessoas, vir para esse evento, então isso também acaba atraindo muita gente para a nossa equipe. E essa foto aí dos garotinhos que a gente gosta bastante, a gente gosta de tirar foto com criança na nossa equipe, porque a gente é tudo feio, criança normalmente é bonitinha, não, estou brincando, mas olha a felicidade, entendeu? Olha o futuro que essas crianças têm, entendeu? colocar um drone na frente dessa criança é dar uma oportunidade para ela que eu não tive e que nenhum de vocês tiveram, eu acredito, entendeu? É mostrar esse mundo para eles. Essa foto aí foi tirada na Affinity, que também é uma das maiores feiras de negócios do Brasil e então os eventos acabaram até questão de prioridade sendo mais importantes para a gente do que a própria competição, agora falando um pouco aí da nossa trajetória, a gente começou em 2015, a gente virou uma equipe de competição tecnológica em agosto de 2015, na verdade antes disso nós éramos, eu falo nós, mas eu não fazia parte da equipe ainda, mas a Black B era uma equipe de pesquisa chamada UAV Unifei, liderada por esse cara aí que não está dando para ver muito bem, mas ele é um professor, assim, a gente gosta bastante de brincar com ele, de zoar, porque ele é um cara bem humorado, mas ele é um cara que tem a visão, entendeu? Ele é um cara que lá em 2015 já conseguia enxergar onde a gente está hoje e passar essa visão, mais importante que isso é transmitir essa visão para os membros, então isso foi de extrema importância para a gente. Em agosto de 2015 a gente deixou de ser uma equipe de pesquisa porque a gente descobriu que havia uma competição, a gente decidiu começar a competir e em setembro a gente já foi competir, um mês depois de ser fundada realmente. esse aí foi o drone que a gente usou, vocês podem ver que não é lá um drone do jeito que você imagina quando você pensa num drone, né? Isso aí, vocês devem estar se perguntando, é, é um tapware em cima do drone para proteger a eletrônica dele, eu lembro das histórias do pessoal que participou dessa competição falando que estava com vergonha de tirar o drone da mala porque o drone dos outros países era, assim, um negócio inacreditável, tecnologia de ponta, entendeu? E, mas aí eles criaram coragem para tirar esse drone da mala e resultou no terceiro lugar. A gente, com um mês de equipe, a gente já tinha um prêmio internacional, terceiro lugar na Alemanha e ainda ganhamos uma menção honrosa por ser a única equipe formada por graduandos. As outras equipes eram todas formadas por alunos de mestrado e doutorado que estavam lá para apresentar suas pesquisas em uma conferência que acontece junto com a competição e acabam participando da competição. Isso, eu gosto de brincar que foi o que deu um chute na bunda da equipe porque, depois disso, a gente, os membros nem esperavam um resultado desse. Eles iam lá, vamos ver o que dá, vamos ganhar experiência, vamos participar, não custa nada e voltaram com o prêmio para casa e agora a gente tem uma responsabilidade. Agora a gente já ganhou o prêmio, tem que ser daqui para cima. Como é que a gente vai voltar lá e não vai trazer o prêmio para casa de novo? Então, agora a gente tem que realmente investir, investir tempo, eles já investiam, mas investir mais tempo, recrutar mais membros, abrir um processo seletivo e transformar isso numa equipe de verdade. e aí a gente entra em 2016 já, a competição foi em setembro, o pessoal começou a desenvolver essa tecnologia para lá e em 2016 aconteceu, logo no começo, uma das coisas mais importantes que aconteceu em 2016 que foi quando eu entrei, brincadeira, é o nosso workshop, ele é uma oportunidade que a gente tem de apresentar a equipe para quem está entrando na universidade, mostrar para os alunos o que é a equipe, por que você tem, por que você deve participar da equipe, por que você, como que você pode ajudar a gente, é isso que a gente apresenta. Além disso, é uma oportunidade muito grande de apresentar para talvez patrocinadores, parceiros, professores, porque os professores também, às vezes, por investir muito tempo nos projetos, a gente acaba sendo um pouco, digamos assim, prejudicados nas nossas notas, e aí a oportunidade que a gente tem de mostrar, a gente não está perdendo nota para encher a cara, a gente está fazendo algo que realmente faz a diferença. Inclusive, uma das pessoas que estava nessa palestra e está, sempre que tem oportunidade, assistindo e acompanhando a nossa equipe, é a fundadora da Speaking, que eu falei no começo, a Dagmar, e esse apoio que a gente tem dos ex-alunos e de pessoas que já têm experiência, botando confiança no nosso trabalho, é algo que faz extrema diferença para a gente. Você pode passar o vídeo para a gente, por favor? Essa aí é a recepção dos nossos bichos talouros de 2016, que foi quando eu entrei. Então, como eu disse no começo, a gente gosta bastante desse espírito de brincadeira e tudo mais. galera, esse negócio de extintor aí fica só entre a gente aqui, tá bom? Entre a gente e o resto do mundo que está vendo isso agora ao vivo no YouTube, mas beleza, espero que não dê nada. Outro acontecimento que mudou a história da nossa equipe, além do terceiro lugar que a gente conseguiu na Alemanha, foi a Drone Show. eu lembro que começou com um cara que está ali na plateia que hoje ele não é mais da equipe, ele é um funcionário da Advantec, que é a nossa patrocinadora. Ele foi do marketing da equipe e eu lembro dele falando assim, mano, a gente tem que participar dessa feira. É a maior feira de drones da América Latina. E a galera, ah, que trampo, mano, vamos levar a equipe para lá, não sei o quê. Quando a gente foi, para lá, a gente foi nesse evento que a gente começou a perceber a importância dos eventos para a gente. Foi lá onde a gente fez um dos, digamos assim, melhores amigos da nossa equipe, um cara chamado Emerson, presidente da Mundugel, que é a empresa que organiza esse evento. E foi aí que a gente percebeu que a feira, apesar de ser a maior feira de drones da América Latina, não tinha nada de drones inteligentes, nada. Todas as empresas tinham mapeamento, contagem de gado, por exemplo, medição de terreno, esse tipo de coisa. E nós éramos os únicos que sabiam realmente montar um drone, metemos na massa, sabíamos as teorias dos drones, sabíamos deixar eles inteligentes, e isso acabou tornando um diferencial. A gente virou o pessoal de gola amarela. Então, sempre que alguém tinha uma dúvida mais técnica, eles falavam, procura alguém de gola amarela aí que eles vão saber te responder. E isso acabou sendo importantíssimo para a gente porque a gente começou a perceber. Foi aí que deu esse estalo na nossa cabeça que, olha, a gente consegue fazer a diferença, a gente não é só competição, a gente consegue incentivar, a gente começou a sentir uma dívida com o país de espalhar isso, de agora, pela primeira vez, estava na nossa mão, está na nossa mão se o Brasil vai ou não ser referência em drones no mundo. O Brasil vai? Depende, entendeu? A gente está tentando fazer isso a cada dia nessa palestra, no stand que a gente tem, a gente já deu mais duas palestras aqui, a gente vai dar uma palestra sábado também, às 10h30, sobre visão computacional aplicada em drones. Então, assim, foi aí que a gente começou a sentir essa dívida e começou a correr atrás disso. Galera, a gente não pode ficar só competindo, se a gente ficar parado, a gente vai ser uma equipe qualquer, mas não, a gente, como primeira equipe, a gente tem essa dívida com o Brasil, então vamos fazer por merecer. aí, depois da Dona Show, a gente passou o resto do ano desenvolvendo a tecnologia para participar do Imave de 2016, que aconteceu na China, eu estava lá. A foto aí não está muito boa, mas, assim, vocês podem perceber que a galera não está muito feliz aí, como estava na foto de 2015. Vocês lembram do Tapware, da foto do primeiro drone, foi o que faltou nesse, a gente foi obrigado a competir na chuva, a gente não tinha o Tapware, o Tapware fez falta e a gente acabou, a gente foi voar com o Hexa, que é um drone de seis motores e a gente acabou voltando com o Penta para casa. Mas, isso serviu de aprendizado para a gente, foi bastante frustrante, é o que eu estava falando no começo sobre ter momentos, cara, eu lembro que nessa hora, nesse exato momento, tudo que eu queria era voltar nadando para o Brasil, entendeu? Então, tem momentos que são realmente difíceis, mas a gente resolveu respirar fundo, aproveitar o resto da viagem, ir na conferência e tirar o máximo de proveito disso, aprender para que a gente pudesse voltar no ano que vem de cabeça erguida e conseguir uma colocação, talvez conseguir uma colocação boa no próximo ano. E aí começou 2017. Ironicamente, nosso primeiro evento importante de 2017 foi a Campus Party, onde a gente participou da Campus Future, que a gente está participando aqui de novo. A Campus Future são vários projetos que apresentam suas ideias e três deles são escolhidos como destaque. em 2017 a gente virou destaque, então isso provou para a gente que, mais uma vez, que a gente não é só competição, a gente tem um propósito a mais. E mesmo que a gente não tenha conseguido daquela vez, não conseguido nem tentar competir, a gente ainda estava fazendo um trabalho importante, então a gente tinha que engolir o choro e seguir em frente. Isso deu um gás para a gente para o resto do ano. Depois disso, nosso workshop de 2017 também, onde a gente apresentou a equipe, é engraçado ver esse workshop, porque hoje a gente vê membros que estão faz um ano na equipe já e que estavam lá atrás olhando assim e falando nossa, que da hora, quero fazer parte dessa equipe, e hoje eles fazem parte e pensam, nossa, que trampo, hein? Essa aí foi a nossa recepção dos bichos de 2017. mais uma vez também a gente tentou receber da melhor forma possível eles para que eles entrem empolgados, não desanimados. E aí depois, em 2017, em maio de 2017, aconteceu a segunda edição da Drone Show que a gente participou. Essa edição também foi um diferencial para a gente, porque pela primeira vez a gente fez uma demonstração do que a gente faz na competição. O Emerson, nosso amigo, ele conseguiu uma gaiola para a gente e deu oportunidade, falou, BlackB, vocês não conseguiram demonstrar o potencial de vocês na competição, mas aqui vocês vão demonstrar o potencial de vocês. Aqui vocês vão provar o que vocês conseguem fazer. E foi o que a gente fez. A gente mostrou nosso trabalho, levou os drones para a gaiola, fez algumas demonstrações, fez o pose em plataforma de movimento, mostrou nossa capacidade em visão computacional, e isso atraiu muito a atenção do pessoal, e a gente descobriu um novo produto da BlackB. Agora, a gente tem demonstrações, e foi aí que a gente começou a ser chamado para participar de vários outros eventos, que foi o que eu mostrei para vocês no começo do slide. Sem contar que a Dorane Show também é um evento importantíssimo, porque o pessoal entra, um mês depois acontece esse evento, então, assim, é a oportunidade que a gente tem de conhecer a galera, de fazer amizade realmente, de conhecer o pessoal das outras áreas que a gente não tem costume de trabalhar, e agora eu vou trabalhar de ver como é que eles trabalham, de ver como é que eles vendem a equipe, e de conseguir fazer isso também. Assim como o pessoal do marketing também tem oportunidade de conhecer um pouco mais da área técnica e conseguir vender isso melhor. Nessa feira, a gente conseguiu trazer três prêmios para casa. O primeiro deles foi o prêmio de profissional do ano que o nosso capitão geral que está ali de azul recebeu, deixou a gente bastante orgulhoso. O segundo prêmio foi para o projeto em si, o melhor projeto de drones do país, e o terceiro projeto a gente trouxe para casa, mas não foi para a gente, a gente trouxe para casa para a nossa universidade, foi o prêmio de melhor instituição de ensino na área de drones. Hoje está lá no nosso prédio da reitoria, exposto lá, com o maior orgulho do mundo pelo pessoal da reitoria, e isso fez a gente também se aproximar bastante deles. Depois disso, logo depois da drone show, a gente, desde o ano anterior, a gente estava preparando alguns cursos para capacitar, a gente viajou por três cidades, se não me engano, Salto, Rio de Janeiro e São Paulo, se não me engano, para dar cursos presenciais para professores de IFES e CEFETs, que são escolas técnicas, para quem não sabe, de nível médio, onde esses professores iam capacitar os alunos para o resto do ano para participar de uma competição igual a nossa, só que de nível médio, que aconteceu na nossa universidade. E essas aí são algumas fotos. A competição aí é essa correria que vocês estão vendo, porque a gente tem 15 minutos para realizar todas as provas. Nessa competição que aconteceu na nossa universidade, foi a primeira competição de drones inteligentes do país, foi a primeira competição de drones inteligentes do país, a nível médio, é claro, a nível superior, infelizmente, ainda não aconteceu, mas a gente está correndo atrás. E a gente trabalhou como comissão técnica, jurado, a gente deu toda a colaboração que a gente podia para mais uma vez ajudar o pessoal, incentivar o pessoal a desenvolver essa tecnologia, a entrar nesse mercado com a gente, a ser curioso igual a gente, a pesquisar, a correr atrás. E mais uma vez, a gente tentando cumprir essa dívida que a gente tem com o país. Essa competição foi organizada em parceria com a SAI Brasil. a SAI Brasil já organiza algumas competições como a competição de Baja, competição de Aero Design e essa aí foi a primeira competição da Fórmula Drone que vai acontecer de novo agora em setembro desse ano lá em Itajubá. Depois disso, a gente foi para o IMAV, vocês podem ver que agora o sorriso está, a foto está um pouco mais feliz. A gente, em 2017, conseguiu o quarto lugar lá na França. Então, assim, a gente provou que realmente não foi uma sorte que a gente teve em 2015 que realmente a gente corre atrás e a gente tenta fazer por merecer. Depois disso, no meio do ano, a competição foi mais para o final do ano, mas no meio do ano, antes da competição, a gente submeteu alguns artigos, artigos não. Foi um processo seletivo que a gente fez à distância para uma competição que chama IDEA, que eles reconhecem as maiores tecnologias que estão em crescimento aí no mercado e as equipes que estão contribuindo com isso. E a gente recebeu esse prêmio, a gente passou no processo seletivo, foi para lá, recebeu o prêmio lá nos Estados Unidos, em San José e também foi mais um orgulho que a gente teve de poder estar representando essa área de drones no país. Mostrar que realmente o Brasil faz a diferença, o Brasil tem potencial. Não é porque você é brasileiro que você não pode tentar desenvolver uma tecnologia nova, que você não pode correr atrás. Não é porque você é brasileiro que você tem que esperar 10 anos de que o drone saiu para você poder pegar em um pela primeira vez, igual acontece com as outras tecnologias aí que a gente está acostumado. E para finalizar, eu gostaria de passar esse vídeo, lembrar do que eu falei no começo, que a gente acaba passando por dificuldades, quem nunca, né? Quem nunca aí que está nessa plateia passou por alguma dificuldade, quem nunca pensou em desistir de qualquer coisa, não precisa ser uma equipe de competição tecnológica, quem nunca pensou em desistir da faculdade, quem nunca pensou em desistir da escola, quem nunca pensou em desistir do emprego, mas, apesar disso, a gente ainda está aí, está feliz, está junto, é uma família, está lutando, a gente ganha junto, perde junto, chora junto, ri junto, e é isso que eu gostaria de demonstrar para vocês com esse vídeo. Tchau! 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 Mais importante que vencer uma competição, ganhar um evento, é ter essas pessoas do nosso lado, cara. Amigo, de verdade não é aquele que te ajuda quando está passando mal, é aquele que tira a foto e passa no grupo. Tchau! O intuito dessa palestra, muito ao contrário do que parece, mostrar que a gente é foda, mostrar que a gente desenvolve tecnologia, não é isso que a gente quer. É muito pelo contrário, é mostrar que a gente é gente, que nem os outros, e quando a gente vê de fora, o pessoal parece que é algo muito grandioso, mas que na verdade são só pessoas que estão sonhando, que estão correndo atrás, entendeu? São estudantes que passam por dificuldades, igual todas as outras pessoas, mas que conseguem ver isso com um sorriso. Música 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 Esqueceu o papel. E para finalizar aí, eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que está escrito na parede da nossa universidade, todo mundo que entra lá consegue ver, que foi o fundador também, todo o Milos Santiago, que disse, e diz, revelemos mais por atos do que por palavras dignas de possuir esse grande país. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado.